Você é forte, você é guerreiro, obedece a Deus do Senhor, não faz, 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 não faz. Eu sei, parecia ser a perna no dia, bom qualquer ovo, estava cansado, ficou sem o plato, Resentindo a barca bruto E não vai dar a cabeça Desconhece com a chuva Sabe o que está fazendo Ele que tem marifício Não vai ter essa pena de juízo Se não for a tua alma E não vai te falar Perder-te, me vou mostrar Ele que é o teu pé E não vai pagar a Ele 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 Será o nosso pai, o nosso pai, a minha luta, a minha vitória, a minha vitória, a minha vitória, o meu amor te honrar. É que eu desculpe, isso é sempre o meu, viu? É a gente, o pai do meu amor te honrar. Oh, meu amor! Amém. 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 Amém.